Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mostrar um pouquinho das coisas que a gente fez pro Nemias. Aí, toalhinha de boca, ó, foi minha filha que fez os biquinhos. Ah, que gracinha. Aí tem uns de biquinho menores, olha, menores. Tem algumaszinhas, foi eu que fiz também, porque eu não sei fazer não. Aí a vez eu faço só a correntinha, tipo assim, ó, correntinhazinha só. Aí, desses outros aqui, estampadinho, ó, que gracinha, de carrinho, balão, essezinho aqui ela fez o biquinho menorzinho, de cor laranja. Aí, tem essezinho aqui, ó, que ela fez com a estampinha azul, ó, branquinho, com as pintinhas azul, ela fez com a estampinha azul. Aí, tem esse aqui, foi eu que fiz, esse aqui foi o branco, com a estampinha branca, que eu não sei fazer o bico, porque eu fiz a correntinha, ó, a estampinha, a correntinha branca e ele também. Outrozinho que ela fez com cor azul, ó. Azul claro, olha. Que lindo. Aí, essezinho, de amarelinho, que fofo. Muito bonitinho. Fora, que tem mais, pra chegar. Olha. Esse de carrinho, com os tampos azulzinhos também, com a correntinha azul. Outro, outra cor de azul, ó, de carrinho também, com azul mais clarinho. Tem essezinho aqui, ó, com a cor marronzinha. Que esse espanhinho, assim, usa bastante. Tem este aqui, ó, com o vermelho, ó, os carrinhozinhos, as tampas vermelhinhas. Estampa não, a azul é as correntinhas. Outro, com o azul, usou bastante azul. Amarelinho, olha. Esse foi você que fez, né? Foi eu que fiz, essezinho aqui. Como eu não sei fazer o bico, aí eu deixei na corrente. Aí, se ela quiser, ela bota o bico aqui embaixo. Não quero não, ficou muito bonito. Meu netinho merece. Olha. Azul. Esse foi você que fez também. Foi, foi. É o que misturei. Tem uns é eu, uns é você. Olha. Essezinho aqui, eu acho que a maioria foi eu que fiz. Dos pequenininhos. Ó, por último, branquinho, ó. Foi eu que fiz também, no carrinho. Carrinho sem pintar, ó. Aí eu botei o branquinho. Olha que lindeza que ficaram. Olha que bico lindo que ela fez pra essa franela, ó. Vai ficar até de manta. Olha. Ó. Que gracinha. A penda dá um trabalhão, não dá pra fazer em todas, né? Mas pelo menos uma. Arrasou. Aqui, ó. Outra franela. De dinossaurinho. Ela colocou os bicos também, ela fez. Eu não sei fazer essas coisas não, gente. De ursinho. Essa franela também, ó. Ela fez. A gente ainda tem que cortar as pontinhas. A gente nem terminou de cortar as pontinhas ainda. Olha. A de aviãozinho, de avião. Também, ó. Os bicos, ó. Tudo foi ela que fez. Eu não me arrisco fazer bico, porque eu não sei. Mas ela fez as correntinhas de todas, gente. É. A correntinha que eu fiz. Toda é até eu ficar fazendo as correntinhas. Eu faço mais fácil. Que as primeiras correntes. Olha aí. Gracinha. Muito fofo. Olha a do Brasil. Ela fez verde e amarelo. Eu falei com ela, ó. Gracinha. Tá torcendo pro Brasil, hein. Olha. Com número. Muita contabilidade pra ele aprender. Outrazinha aqui. Também, ó. Que biquinho bonitinho. Ela ganhou da amiga sem o bico. Aí a gente pegou. Eu fiz a correntinha. Ela foi lá e fez o bico. Gente. Isso é que a gente fez. Depois a gente vai mostrar outras partes. Decorrer da semana. Tá bom, pessoal? Olha que maravilha. A gente aprendendo a fazer outra coisa. Senão tem que pedir os outros pra fazer. E fica muito mais caro. Tá chegando. Olha que lindeza. Ai, meu Deus. A minha preferida. A minha também. Então, essa daí deu o sonho pra fazer. Ai, foi várias semanas. Mas ela ficou mais linda de todas. Mas eu acho que sair junto do hospital. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Olha que coisa mais fofa. Que a minha filha fez pro bebê dela. O Nemias. Que a Dani fez. Tá assim, gente. Tudo foi ela. Olha. Que lindo. Depois nós vamos ver se vai caber na cabecinha. Tudo lindo, olha. Várias roupas. Esse aqui dá pra botar azul. Dá pra botar branca. Esse aqui também é azul. Esse aqui também é azul com branca. Muito linda, gente. Depois ela mostra mais. Deixa o seu like, seu comentário, joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.